Buenas pessoal, a receita de hoje é um biscoito de amêndoas, perfeito para o cafezinho da tarde. Quem quer aprender? Vem comigo! Tudo que eu preciso já está aqui separado, vamos começar pelos ingredientes secos. São 240 gramas de farinha de amêndoa. Essa minha farinha de amêndoa é integral, ela é extra mais escurinha, mas também funciona se tu usar a farinha de amêndoa processada. Por segundo vão 105 gramas de açúcar de confeiteiro. Esse açúcar empelota com bastante facilidade, então para não ter bolinha no nosso biscoito, vamos peneirar esse nosso açúcar de confeiteiro. São 105 gramas, lembrando. E também, todos os ingredientes dessa receita vão estar na descrição desse vídeo. Feitos os ingredientes secos, então, já estão aqui nessa tigela. Agora a gente só vai misturar eles muito bem. E vamos deixar essa parte reservada por enquanto aqui de lado. Agora vamos pegar uma outra tigela e vamos bater duas claras. Essas claras eu pesei, elas estão pesando 60 gramas. Vamos bater por um minutinho ou dois, até que a clara fique bem espumada, para então a gente juntar uma colher de sopa de licor de amêndoas. Eu estou usando aquele amaretto italiano, que é excelente. Fica um gosto super especial nesse biscoito. Caso vocês não queiram usar alguma coisa alcoólica, pode usar a essência de amêndoa mesmo. Mas esse licor dá um toque super especial. Agora eu vou misturar bem. Pronto, agora é hora de juntar tudo. Vou pegar as duas tigelas. Eu vou colocar esse líquido aqui dentro da nossa tigela com os secos, que é a farinha e o açúcar. Chega uma hora que misturar com a colher fica mais complicado, então vamos com a mão mesmo. Aquela farofa inicial se transformou nessa massa aqui. Agora a gente vai precisar de mais açúcar de confeiteiro. Porque a gente vai bolhar essa massa. Assim. E vamos colocar aqui no açúcar de confeiteiro, para que dê uma crostinha depois de assado. Bom, façam nessa ordem. A bolinha, passem no açúcar de confeiteiro e coloquem aqui numa forma. Pode ser uma forma untada ou aqui eu estou usando um papel manteiga. Pronto, fiz todas as minhas bolinhas. Agora tem um segredinho aqui. O ideal é fazer sempre as bolinhas de tamanho uniforme, para que elas levem ao mesmo tempo para assar. Eu comecei aqui uns bolinhas meio grandes, aí depois diminuí. Vamos ver se vai dar certo. Agora é o seguinte, para a gente assar isso aqui legal, para ficar um biscoitinho com aquele charme rachadinho nas laterais, a gente faz o seguinte, a gente amassa. Com a palma da mão. Vou tentar mostrar para ver se vocês conseguem perceber a rachadura que forma na volta deles. Depois de assado dá para ver melhor ainda. Agora é hora de assar. O meu forno já está ligado, mais ou menos uns 15, 20 minutos, pré-aquecendo em 160 graus. Essa é a temperatura ideal. É um forno, um fogo meio brando mesmo, para que ele assa tudo por igual, durante uns 20 minutos, essa fornada que deve estar pronta. Logo mais eu mostro para vocês. Prontinho, foram 25 minutos então de forno. Quis deixar uns 5 minutos a mais, para eles ficarem mais douradinhos por cima. E é isso galera, estão lindos, ficaram bem douradinhos. Vamos ver se está bom, né? Muito bom! Muito bom! Ficou crocante por fora, e macio por dentro. Perfeito para um cafezinho da tarde. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado também. Eu sou o Gus Camejo, peço que curtam e compartilhem. E até a próxima, valeu!